Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui o conto dos doze cantos, né? Nós estamos no oitavo canto, no décimo terceiro capítulo, intitulado Descrições dos Futuros Humanos. Os humanos são os progenitores da humanidade, né? Então, inclusive a palavra humano, nós somos seres humanos, vem da palavra humano, né? Eles que geram todas as entidades vivas, né? Então, existe aqui, ó. Em cada dia de Bramá, existe quatorze humanos, né? Dos quatorze humanos, já foram descritos até agora, até agora foram descritos sete humanos, seis humanos. Então, seis humanos já foram descritos nos capítulos anteriores. Agora, vamos começar do sétimo até o décimo quarto, né? O sétimo humano, que é filho de Viva Shuan, porque nós estamos agora no Viva Shuan, né? No período de Viva Shuan, mano. Inclusive, ele é filho de Deus do Sol, né? Viva Shuan, né? Conhecido como Shradadeva. Ele tem dez filhos, e depois, esse mamantara, o reino humano, entre os semideuses, entre os aditas, vassos, Asuíne e Kumaras, o rei dos céus, Índia, é conhecido como Purandhara. E os sete sábios são conhecidos como Cachapa, Atri, fascista, Gautama, Janaki, esse período de mano. Vishnu, a sua primeira personagem é Deus, entre o Viva Shraddhiti, e sua encanação como, como o filho de Cachapa. Então, aqui está escrevendo que, como é que, cada período desse muda, todos os semideuses, o Índra muda, os sábios mudam, é muito tempo, são milhões de anos, né? No período oitavo, o mano, o mano é Sarvani, seus filhos são encabeçados por Nirmoha, Nirmoka. Né? E o Índra é, e Virotina é Índra. Então, assim, o Índra vai ser o Virotina. No nono mano, o mano é Dakshasarvani, seus filhos são encabeçados por Bhutaketu. Entre os semideuses são os Maritigarbas. Garbas, né? Nesse mano, a encarnação de Shabadeva nasce de Ayusman e Anudhara. No período do décimo mano, o mano é Brahma Sarvani, e entre seus filhos, seus filhos é Burixena. E os sábios são Vajman e outros. Entre os semideuses estão os Sarvasanas. A encarnação no período desse mano é Mishakshena, que é um amigo de Xambu. No décimo primeiro mano, o mano é Dharma Sarvani, e tem dez filhos, encabeçados por Sathya Dharma. Entre os semideuses estão os Viyagama. Índra é conhecido como Vaidrita. Então, quer dizer, o Índra já é um outro mano. Ele já é filho de outro nome, outra pessoa. Índra é um posto, é Índra, o rei dos céus. Depois do décimo primeiro, o mano é Rudra Sarvani, cujos filhos são encabeçados por Davavan. A encarnação deste Mavantara é Sudama, outro, ou Suadama, que nasce no ventre de Sambri. Está falando até com a encarnação que Cristo vai aparecer nesse mano. No período do décimo terceiro mano, o mano é Deva Sarvani. Entre seus filhos está Tita Sena. No décimo quarto mano, o mano é Índra Sarvani. Entre seus filhos estão Ura, Uru, Gambira. E os semideus são Pavitras e outros. Índra é Suti. E entre os sábios estão Agni e Barro. A encarnação neste Mavantara é conhecida como Brihabano. No ventre de Vitana, ele é gerado por Satrayana. Calcule-se que a duração total, a duração total, né, dos períodos governados por esses manos são de mil Chatur-Yugas, ou 4 milhões trezentos mil vezes mil. São 4 bilhões de anos. A vida desse mano, imagina. Total, são 4 bilhões e trezentos milhões de anos. É muito tempo. Então, essa é a descrição aqui dos futuros humanos, né? Aí, o que vai acontecer? Aí, Maharas Precici perguntou, depois que eu vi essa descrição, ele ficou desligado, ele ficou perguntando assim, ó, funcionadíssimo, Chukadeva Gossami, por favor, explica-me, como o humano e os outros em cada Mavantara ocupam-se em seus respectivos deveres, e quem é que lhes dá as ordens para que se ocupem dessa maneira? Então, como é que eles são organizados mesmo? Quem é que dá as ordens para esse mano executar, né? O seu trabalho? Chukadeva Gossami vai falar. Os manos, os filhos de mano, os grandes sábios, os indras e todos os semideus, ó rei, são nomeados pela suprema personalidade de Deus. É Cristo mesmo que nomeia, né? Em suas várias encarnações, tais como Jagia. Ó rei, já te descrevi várias encarnações do Senhor, tais como Jagia, os manos e outros são escolhidos por essas encarnações sob cuja direção conduzem os afazeres universais. Então, Cristo aparece em cada período de início e ele orienta os manos, né? As acusações de suas funções. No final de cada quatro yugas, existem yugas, quatro yugas, as grandes pessoas santas, ao verem que os deveres ocupacionais eternos da humanidade foram adulterados, estabelecem os princípios da religião. sátia treta do apari khali. No período de khali, na khali yuga é um período em que as coisas se degeneram, né? Então, como é feito, embora essa khali yuga, né, tenha apenas cinco mil anos, né, nós estamos na khali yuga agora, já passaram só cinco mil anos, imagina, são 432 mil anos, passaram cinco mil anos, né? O declínio de sanatana dharma é muito preeminente, já podemos ver como é que as pessoas são materialistas nessa khali yuga, né? O dever das pessoas santas, portanto, é adotar seriamente as causas de sanatana dharma e tentar estabelecê-lo para o benefício de toda a sociedade humana. Então, as pessoas que são santas são sérias e querem ajudar a humanidade e têm que restabelecer os princípios do sanatana dharma. Então, esse movimento da conselha de Krishna apareceu com base nesse princípio, como se afirma no chamado Bhagavatam. Então, Khali yuga é um oceano de perfeições, mas esse movimento vem para estabelecer isso, né? É isso. Depois disso, acho que a devocação continua falando, depois disso, o rei, os humanos estando plenamente ocupados em seguir as instruções da suprema personalidade de Deus, restabelecem diretamente todos os quatro âmbitos dos princípios do dever ocupacional. Eles estabelecem os princípios ocupacionais. Para desfrutarem dos resultados dos sacrifícios de Hagia, os governantes do mundo, a saber, os filhos e netos de Mano, cumprem até o fim do reino de Mano as ordens da suprema personalidade de Deus. Os semideus também recebem uma parte dos resultados desses sacrifícios. índria, o rei dos céus, recebendo as bênçãos da suprema personalidade de Deus e assim desfrutando das mais finas opulências, mantém as entidades vivas em todos os três mundos, derramando o suficiente chuvas em todos os planetas. Índria que controla as chuvas, ele que supria para as pessoas se manterem. Em toda yuga, a suprema personalidade de Deus Rari assume a forma de siddhas, tais como sanaka, para pregar o conhecimento trascendental. Ele assume a forma de grandes pessoas santas, tais como Jagia Valkya, para ensinar o processo kármico. E assume a forma de grandes yogis, tais como Datatreya, para ensinar o sistema de yoga misto. Cristo sempre aparece em cada yuga, em cada era desses, para estabelecer os princípios. Então, as pessoas em geral estão confundidas pela energia ilusória, portanto, tentam encontrar a verdade absoluta através de vários métodos de pesquisa especulativos, entretanto, são incapazes de ver o Senhor Supremo. Em uma calpa, ou um dia de Brahmá, ocorrem muitas mudanças chamadas de calpas. O rei descrevi tudo sobre isso anteriormente. Os sábios erudistas que conhecem o passado e o presente e o futuro determinaram que um dia de Brahmá contém 14 manos. Um dia de Brahmá são 14 manos. E à noite também. À noite não tem mano. Brahmá está dormindo. Vamos continuar isso no próximo vídeo. não é? Não.